Estamos de volta com o Tribuna no Futebol e por falar em Palmeiras, a gente falou do Valdívia aqui, só que a gente vai falar antes, porque o Palmeiras está tentando acertar lá a diminuição da pena do Danilo, né? Mas vamos ver, por falar em disciplina de jogador, no campeonato chileno o jogador achou que estava num ringue de vale tudo. Olha só o que ele fez com o árbitro da partida. O paraguaio José Pedroso, que atua no futebol chileno pelo Rangers, não se contentou só em dar essa entrada no adversário. Quando ia ser expulso, deu uma gravata no árbitro. Os outros jogadores tentaram ajudar o juiz, mas Pedroso estava descontrolado. E pensa que de cabeça fria pediu desculpas? Que nada. Não só disse aos jornalistas chilenos que não se arrependeu da agressão, como admitiu que pode se aposentar. Essa foi a terceira vez que o árbitro expulsou o zagueiro. Mas ainda bem que no fino ontem... Parece um mandioca, né? Ele me lembrou um mandioca um pouquinho. Ontem no fino da bola ninguém quis fazer isso com o árbitro não, né? Aviso é o seguinte, ô Delgado, fica esperto que você é o próximo. Fica esperto que você é o próximo, Delgado. O Wilson também, que sempre assiste a gente, hein, Wilson? Fica esperto. Cuidado, hein? Vai ter a final do fino da bola segunda-feira que vem? Vamos ver, cuidado. Quem vai cantar no gol é bom. Não, mas isso aí, é brincadeira. O rapaz até falou que, você viu na matéria, ele falou que está pensando já até em se aposentar. Depois dessa... Pode se aposentar. Pode se aposentar e começar a lutar vale tudo, né? Não, não, não. Tá certo. Bom, mas no Palmeiras, o Valdívia já está tudo acertado entre Palmeiras e jogador. Agora tem uma proposta do Palmeiras para o clube lá no clube árabe, né? Aquele 99%... Como é que está essa situação aí, Fábio? Fala aí. O Palmeiras falou com os jogadores já para comprar 50% do passo dele, cerca de 10 milhões de reais. Só que tem aqueles 1% que a gente sempre diz aqui, né? Eu odeio 1%. Será que vão liberar? Eu odeio 1%. O jogador dá tudo certo. Agora vê quanto vai pagar lá para tirar ele do clube. Será que isso precisa de dinheiro lá fora? Não. Fala aí que vem, né? O Palmeiras precisa? Precisa urgentemente. Perder o clube de Xavier, tá meio bagunça no meio de campo, precisa urgente. É parecido com a situação do Ronaldinho Gaújo com o Flamengo. Só tem um por cento que pede. É o homem da caneta liberar. Mas se eles quiserem, de repente, uma valorização do jogador, né? Porque o Palmeiras está falando de comprar 50% do passo. Os outros 50% continuam com o time árabe. Mas se for valorizar, vai mandar para o Palmeiras? Não, mas... Puxa dessa! Puxa dessa! Puxa dessa! Puxa dessa! Quer valorizar, vai para o Europa, vem para o Palmeiras! Vai para o Palmeiras! Mas eu acho que pela vontade do Pau Dívio, ele viria. Já desde a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, ele está querendo vir. Então eu acho por ele. Às vezes ele vai estar lá conversar com o time, acho que vem por ele. Agora, se fosse pelos árabes, seria difícil. Só por ele não adianta, né? Mas ele tem que ir lá, ele vai conversar, certo que vai ter os empresários, vão lá e ver o assunto dele, ver o que é melhor para ele, né? Bom, o Felipão já falou que quer um meia, um atacante e um zagueiro. O zagueiro, lógico, porque até com a situação do Danilo, não tem substitutos à altura, nem do Danilo e nem do Léo. O Edinho vai ser improvisado junto com o Márcio Rópez. O Edinho pode ser improvisado contra o Botafogo. E o Henrique? Também dá tudo falta. Não, o Henrique foi especulado, chegou a fazer um contato com o Henrique, só que o Henrique falou que ele não volta. O Barcelona não quer liberar o Henrique. O Henrique nem foi se apresentar para o Barcelona. É isso aí que animou a torcida do Palmeiras. É, mas o Barcelona quer talvez emprestá-lo para um time, outro time europeu. O Edinho do Danilo é que no mínimo seis jogos ele vai ter que pegar. Se quiser entrar com alguma coisa, são depois de seis jogos. Ou seja, já tem o jogo do Corinthians que ele pode jogar, se conseguir essa redução. Se não, só contra o Fluminense que vem no dia de setembro. Dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro. Olha só, no São Paulo agora, mais uma vez, fala-se da saída do Hernanes. O Hernanes, o Palermo entrou na disputa, ofereceu 30 milhões de reais. É a novela. O Hernanes entra ano, sai ano, é a mesma coisa, a gente já falou isso aqui. Mas o Hernanes agora está talvez na hora de sair mesmo, né, Rodrigo? É a novela. São Paulo já falou que o valor agrada. O Palermo já tinha falado, o Florentino já falou, o Atlético de Madrid. Um monte de times já falou, já especulou do Hernanes, né? Bordeaux, da França. É o valor que o São Paulo pede por ele. Só que ele deu uma entrevista, né, falou que já está saco cheio dessa especulação e tal. E o valor que ele pede de salário é que pode complicar esse acerto. O Hernanes quer ser valorizado, quer receber um salário a nível de Europa, né, que ele merece. Então esse acerto aí pode complicar pelo acerto com o Hernanes. Mas primeiro ele não teria que de repente jogar, imagina ele jogando no campeonato italiano, faz uma ou duas temporadas boas, para depois pedir alguma coisa um pouco mais alta. É o normal, mas foi uma entrevista que ele deu, né, que ele falou isso. Então pulando a etapa hoje em dia, né? Não tem que esperar o que, não tem que esperar o que. Não é isso, é comunitário. É, então é, o que pode complicar essa certa é mais a questão salarial ou do com o Hernanes. Se ele receber o que ele ganha no São Paulo, vai, 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 Hernanes, vai fazer sua vida. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, o que aconteceu com o Alisson hoje? O Alisson hoje falou para mim que ele está com problema sério e vai ficar uma semana sem sentar. Não, 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 não. 10% viu, né? Ele foi tirar uma verruga. Tá certo, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Gente, só uma última notícia aqui, foi antecipada a janela de inscrições dos estrangeiros, o Inter vai poder inscrever os jogadores contra o São Paulo. Então o Rodrigo pode ficar um pouquinho mais complicado, porque Rafael Sobres vem aí contra o São Paulo na Libertadores. Gente, muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Está chegando aí o Balan Geral com o Léo Júnior. Um abraço para vocês, tchau!